Eu me chamo José Leandro Leite, mais conhecido nas rodas de capoeira como mestre pequeno. Esse trabalho eu quero agradecer e dedicar a meus dois grandes mestres, mestre Neco e mestre Gil do Alfinete. E a todos os meus amigos aqui de Ponta Porã, do grupo de capoeira Camará, Axé. Música Valei-me nessa senhora, mãe de Deus de Nazaré. Valei-me nessa senhora, mãe de Deus de Nazaré. Música Música Viva meu Deus, viva meu Deus, camarada. Viva meu mestre, viva meu mestre, camarada. Viva meu mestre, viva meu mestre, camarada. Viva meu mestre, viva meu mestre, camarada. Viva meu mestre, viva meu mestre. Viva meu mestre, viva meu mestre. Aruanda, aruanda, aruanda é cabeceiro. Venha ver, vem olhar, venha ver os meninos variar. Venha ver, vem olhar. Venha ver os meninos môndigaar. Venha ver, vem olhar, venha ver os meninos môndigaar. Venha ver, venha olhar Venha ver, venha olhar Venha ver, todos os meninos vadiar Venha ver, venha olhar Venha ver, todo mundo vadiar Venha ver, venha olhar Venha ver, venha olhar Venha ver, venha olhar Vem a ver, vem 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 olhar Eu sou livre como o vento Tem a minha linhagem nobre Nasci pois na grandeza Não saiu da ratapó É verdade meu colega Sua palavra vale Uma pedra deu na outra Outra no coração meu É verdade meu colega Sua vida é um colosso Mas vale sua amizade Tem dinheiro no meu bolso Camaradinha Viva meu Deus Viva meu Deus Camarado Viva meu mestre Viva meu mestre Camarado Quem me ensinou Quem me ensinou Camarado E aí a capoeira E aí a capoeira Camarado Sai, sai, catarina Sai a do mar Vem a verde da lina Sai, sai, catarina E aí a capoeira Sai, sai, catarina E aí a capoeira A caia do mar vem a ver Idalina 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 E a canta bonita que eu quero aprender Joga bonito só quero aprender Angola, Angola, Angola Todo mundo vem de Angola Todo mundo é Angola Todo mundo vai de Angola Todo mundo vai de Angola Vou-me embora para Angola Todo mundo é Angoleiro Todo mundo é Angola 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 Quando cheguei na Bahia Eu fui logo visitar Eu fui logo lá em Brota O meu mestre encontrar Encontrei o mestre neco Meu Deus que é o dono do lugar Com o berimbau na mão Começou logo a tocar A roda foi começando na escola Camarada Platinha Pequinha E fui o Jário também Quando vim na Bahia Venha visitar também Camaradinha Viva meu mestre Viva meu mestre Viva meu mestre Camarada E a capoeira E a capoeira E a capoeira Camarada E tem malandragem E tem malandragem Camarada E dá volta ao mundo E dá volta ao mundo Camarada E que mundo dá E que o mundo dá Camarada E que mundo deu Camarada E que mundo deu Camarada E a capoeira 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 A bala, a bala, a bala, a bala A bala, a bala, a bala, a bala, a bala A bala, a bala, a bala, a bala, a bala A bala, a bala, a bala, a bala, a bala A bala, a bala, a bala, a bala, a bala A bala, a bala, a bala, a bala, a bala A bala, a bala, a bala, a bala, a bala A bala, a bala, a bala, a bala, a bala A bala, a bala, a bala, a bala, a bala Fala de Deus que o salvento 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 O Brasil disse que tem O Brasil disse que tem O Japão disse que não Com a esquadra poderosa Pra brigar com os alemães Em meu nome agora eu vou Mas não sou seio militar O Brasil já está na guerra A meu dever é ir lutar A marinha é de guerra O exército é de campão O bombeiro apaga o fogo Ao se estrangeiro É quem apanha Camaradinha Viva meu Deus Viva meu Deus, camarada Viva meu mestre Viva meu mestre, camarada Viva meu mestre を và từ đôi Viva meu mestre Ganarim da Alemanha, quem matou meu curió Eu jogo capoeira, meu pastinho é o maior Ganarim da Alemanha, quem matou meu curió Vai jogar capoeira, canjiquinha é o maior Ganarim da Alemanha, quem matou meu curió Eu jogo capoeira, meu pastinho é o maior Ganarim da Alemanha, quem matou meu curió Vai jogar capoeira, meu maré já foi maior Ganarim da Alemanha, quem matou meu curió Vai jogar capoeira, meu pastinho é o maior Ganarim da Alemanha, quem matou meu curió Vai jogar capoeira, meu pastinho é o maior Ganarim da Alemanha, quem matou meu curió Vai jogar capoeira, meu pastinho é o maior Ganarim da Alemanha, quem matou meu curió Vai jogar capoeira, meu pastinho é o maior Ganarim da Alemanha, quem matou meu curió Vai jogar capoeira, meu pastinho é o maior Ganarim da Alemanha, quem matou meu curió Ave Maria, meu Deus Nunca vi casa nova cair Ave Maria, meu Deus Eu nunca vi casa nova cair Ave Maria, meu Deus Nunca vi casa nova cair Eu nunca vi casa nova cair Ave Maria, meu Deus Nela vi casa nova cair Ave Maria, meu Deus, nunca vi casa nova cair Ave Maria, meu Deus, nunca vi casa nova cair Ave Maria, meu Deus Tintintin, lava a viola, tijô que é manjo, tijô que é de Angola Tintintin, lava a viola, tijô que é manjo, tijô que é de Angola Esse jogo é manhoso, esse jogo é de Angola Esse jogo é manhoso, esse jogo é de Angola Esse jogo é manhoso, esse jogo é de Angola Esse jogo é manhoso, esse jogo é de Angola Esse jogo é manhoso, esse jogo é de Angola Esse jogo é manhoso, esse jogo é de Angola Esse jogo é manhoso, esse jogo é de Angola Esse jogo é de Angola Mas no dia que eu nasci, mas no dia que eu nasci Ora meu Deus me abençoou, deu a capoeira Angola Mas nela que eu dou valor, mas eu sou um angoleiro Angoleiro é quem eu sou Agradeço ao meu mestre por tudo que me ensinou Ele mora na Bahia É um mestre de Angola Oh camaradinha Viva meu Deus Viva meu mestre Viva meu mestre Viva meu mestre Viva meu mestre Camaradinha E da volta ao mundo E da volta ao mundo Camaral E que mundo dá E que mundo dá Camaral E que mundo deu E que mundo deu Camaral E que indo Tinha Passe abrigo Tá na têm Música E que indo Ó E que indo E que indo E como é bom é tocar berimbá Que é berimbá Que é de couro de cor 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 É de guerreiro, só tem a goleira Ai meu Deus a navalha que passou Ai 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 olha Caiu da cor Ai meu Deus a navalha macht nature Ai, 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 ai Eu falei, esse jogo é Sampinho da Angola Jogo de desto, jogo de fora Meu jogo é de tênis, eu santo joga na Angola Jogo de desto, jogo de fora Eu respondo esse cor, esse jogo é de Angola Jogo de desto, jogo de fora Esse bebê pequeno vai embora Jogo de desto, jogo de fora É um jogo de dentro, é um jogo de fora Jogo de desto, jogo de fora Esse bebê pequeno vai embora Jogo de desto, jogo de fora Essa lei é de tênis, esse jogo é de Angola Jogo de desto, jogo de fora É um jogo de dentro, esse jogo é de Angola Jogo de desto, jogo de fora Eu falei, esse jogo é de tênis, eu santo joga na Angola Jogo de desto, jogo de fora Esse jogo tá no exercício, que é de Angola Jogo de desto, jogo de fora Fala meu Deus, minha Nossa Senhora Jogo de desto, jogo de fora Eu falei, esse jogo é de Angola Jogo de desto, jogo de fora Jogo de desto, jogo de fora Jogo manhoso, esse jogo é de Angola Jogo de desto, jogo de fora Jogo manhoso, esse jogo é de Angola Jogo de desto, jogo de fora Jogo de desto, jogo de dentro Esse jogo é de Angola Logo de desce, logo de fora Falei eu de dentro, eu tanto vou embora Logo de desce, logo de fora Minha mãe tá chamando, eu tanto vou embora Logo de desce, logo de fora Essa vez já cantei, eu já vou embora Logo de desce, logo de fora É jogo manhoso, esse jogo é gangola Logo de desce, logo de fora Amanhã esse jogo, esse jogo é gangola Logo de desce, logo de fora Esse pé pé pequeno vai embora Logo de desce, logo de fora Respondeu de cor, esse jogo é gangola Logo de desce, logo de fora Logo manhoso, esse jogo é gangola Logo de desce, logo de fora Logo de desce, logo de fora Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí